Toda vestida de vinil, Cláudia Leite arrasa em São Paulo. Foi durante sua apresentação na Porsche Cup, etapa de Interlagos. Para muitos de seus fãs, aquele foi o figurino mais lindo e sexy, que ela já usou em toda sua carreira. Com seu brilho provocante, o macacão de vinil realçou as belas formas do corpo da cantora, acentuando sua beleza. Veja como ela estava linda com aquela roupa! Que mulher poderosa! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.